Olá pessoal do Cupieiro Clube Virtual, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal vamos fazer um convite aqui para a nossa live de quinta, uma live que está muito bacana é o nosso voo descobrindo o Brasil, a gente vai fazer simplesmente ali um voo nas proximidades de Fortaleza porque eu estou preparando uma videoaula, uma live aula sobre fraseologia aeronáutica onde a gente vai utilizar o controle, e como eu vou utilizar Fortaleza, a gente vai fazer a live de quinto voo bacana ali pelas redondezas de Fortaleza, vai fazer um toque arremitido no aeródromo próximo ali em Fortaleza talvez em dois, para a gente fazer na outra semana uma live aula, beleza? hoje eu estou lançando também, provavelmente hoje, um vídeo falando sobre os problemas que estão acontecendo com o Microsoft Flight Simulator, beleza? e tentar mostrar um caminho ali para quem está tendo esse problema principalmente os membros aqui do canal, os inscritos, membros e aquele pessoal que costuma assistir nossos vídeos aqui, beleza? então bora lá para a abertura e eu volto já já! beleza galera, antes de mais nada, não deixe de se inscrever, deixar aquele like maroto aqui e ativar as notificações para receber o nosso conteúdo que a gente sempre posta aí, sempre está postando vídeo aí para a comunidade, beleza? beleza? e cogite logicamente a possibilidade de ser membro do nosso clube de assinantes clicando aqui embaixo em seja membro, clica ali e dá uma olhada no vídeo e vê se te interessa beleza galera? ok, ah e para quem já é membro, não se esqueça de mandar um e-mail para mim reinaldocupim arroba gmail.com para eu ativar vocês lá na nossa plataforma de membros que está muito bacana, muito material lá beleza, vamos lá, sem mais delongas galera vou abrir aqui o Little Neve Map, olha que confusão esse nosso voo de amanhã na realidade não tem confusão nenhuma galera, eu vou explicar isso daqui é porque o circuito de tráfego eu já configurei ele aqui para poder fazer esse voo então galera, basicamente a gente vai partir aqui dessa região dos gates aqui, tá bom? e eu estou no estacionamento 20, aí a galera vai se distribuindo aqui, eu vou mostrar daqui a pouco se é a primeira vez que você está vendo um vídeo em que eu convido para uma live de quinta basicamente a galera se reúne no aeródromo, eu mando esse plano de voo aqui para os senhores os senhores baixam ele, carrega no simulador e você consegue fazer ele tranquilamente então a ideia é bater um papo com a galera e ao mesmo tempo em determinados aeroportos a gente explica e ensina alguma coisa galera, não fica milindrado, entra lá, faz o voo com a gente lembrar também que a gente tem um Discord, tá bom? o link para entrar no nosso Discord vai estar aqui embaixo então você vai entrar no Discord, nós temos a nossa área do descobrimento do Brasil descobrindo o Brasil, descobrimento do Brasil é fogo tem aqui a parte de bate-papo, mas tem aqui, descobrindo o Brasil você entra aqui no geral para o vídeo, para vídeo aula, vamos dizer assim, live amanhã vai ser só a live mesmo você entra aqui no geral, aí você entra aqui, tá ok? fica aqui no geral e vai ser ali a coordenação na outra semana a gente vai ter coordenação de solo, torre e controle para a gente fazer um estudo aí de cada item desse daqui beleza? então show de bola galera lembrando, você tem que acessar o Discord através do programa e não do navegador porque o Discord também tem o navegador eu vou explicar daqui a pouco tudo isso daí, tá bom? primeiro eu vou falar aqui do nosso voo o nosso voo a gente vai decolar da pista 13 aqui de Fortaleza e aí a gente vai seguir direto até o Beach Park que é o portão Beach Park no corredor Iguap, eu acho que é Iguapé ou Iguap, não tem assento, eu acho que é Iguap e aí a gente vem até aqui no portão Iguap, beleza? o nosso nível aqui tem que estar entre 1.500 entre 1.000 e 1.500 pés o nosso nível de voo vai ser 3.500 ah Reinaldo, mas como é que faz? você decola e sobe até 1.500 no máximo e a partir daqui, depois de passar de Iguap aí sim você sobe para 3.500, beleza? muito simples isso e aí a gente vai fazer um voo litoral aqui até próximo aqui, ó da Barra Nova aonde a gente tem aqui, ó a Praia do Morro Branco que fazendo divisa com a Praia do Capanga aqui, bem aqui qual que é o nome desse rio aqui? o rio Choró aqui é onde ele deságua no mar aqui bem ali na vazante dele para o mar a gente vai curvar à direita tá ok? e aí a gente vem até aqui, ó Cascavel, onde tem o aeródromo do sítio Vodó eu não sei como é que é esse sítio normalmente as nossas os nossos encontros aqui a gente faz isso, tá galera? eu nunca pousei ali não sei se é de terra não sei o que é vamos fazer um toque arremitido nesse aeródromo ok? e vamos continuar seguindo retornando para Fortaleza porém chegando aqui no Waypoint 8 próximo ao Riacho Caponga Roseira a gente vai curvar fazer uma curva bem bem acentuada aqui para a região é... sudoeste, né? e vamos até aqui, ó eu não... aqui... é... eu acho que é a Foz o Rio Choró eu não sei se isso daqui é uma usina confesso para os senhores que eu não sei aqui o... é... é uma espécie de uma lagoa é uma lagoa, né? eu acho que é isso aqui Açude Ereré eu acho que é um açude não tenho certeza, galera mas aí a gente vai vir até aqui, ó cadê? nós vamos vir aqui até Chorozinho que é uma cidade um pouquinho maior, né? depois a gente vai vir direto até o portão aqui portão Boisa e aí a gente faz uma aproximação parecida com o que a gente fez na última videoaula lembrando o seguinte aqui é 3.500, tá? então você pode permanecer 3.500 nesse corredor aqui que a Nindé na última videoaula nossa, a gente curvou à direita para sair lá em Beach Park só que agora a gente vai curvar à esquerda sentido norte no trevo viário aí a gente vai ter que baixar para Mil Pés baixando para Mil Pés a gente vem aqui até Cambuco aí aqui na praia do Parazinho depois vamos passar curvar à direita bem acentuada ainda em Mil Pés na praia Iracuí até Barra portão Barra do portão Barra a gente vai vir até aqui, ó na ponta do Mucuripé o Mucuripé, não sei aí a gente vai curvar à direita nós temos aqui o Top Off Descend na realidade não vai existir Top Off Descend porque a gente vai estar a Mil Pés ele colocou aqui mas é coisa do Little Neve Map a gente não vai descer mais do que isso a não ser que a próxima ali da aproximação final e aí a gente entra no circuito de tráfego pela perna do vento executa a perna base e vai na final na pista 1 no 3 de novo beleza? ah Reinaldo, como é que eu vou carregar esse plano de voo? aqui embaixo também na descrição do vídeo você vai ver que tem aqui deixa eu só abrir aqui que já tem o link pra você baixar o o nosso plano de voo deixa eu só colocar aqui cadê ele deixa eu deixar dele visurado aqui mas não tá deixa eu entrar aqui no OneDrive pra mostrar pros senhores como é que vai aparecer aqui vai tá aqui pra vocês já tá maceteado é porque eu subi ele já tá bom? modificado deixa eu abrir ele aqui ele vai aparecer pros senhores desta maneira aqui desse jeito quando você clicar aqui embaixo ele vai aparecer assim pra você de Fortaleza pra Fortaleza VFR você vai baixar esse arquivo baixa pra sua área de trabalho o meu já tá baixado aqui e aí você no seu simulador o que você vai fazer você vem aqui em mapa mundo no mapa mundo você vai escolher a aeronave qual é a aeronave? Reinaldo você vem aqui e selecionar a aeronave a aeronave que a gente faz o Descobrir no Brasil é o Cessna 208 C208 Grand Caravan beleza galera? e eu solicito que não faça com outra pra ficar bacana até pra foto fica mais bacana aqui ó e aí eu vou vir aqui eu já tenho pra quem é membro tem a textura do Cupi Aeroclube Virtual seleciona ele aqui beleza? selecionou a aeronave galera vem aqui de condições de voo marca as seguintes opções ó aqui ó tem que estar todos os jogadores beleza? tráfego em tempo real desligado e aqui pré-definido por que você vai colocar aqui eu ainda não vou colocar porque eu vou carregar o plano de voo ainda mas depois que você colocar o plano de voo eu vou mostrar pros senhores o que vocês tem que fazer ó eu vou dar um alt aqui só pros senhores verem aqui ó vou voltar aqui em condições de voo vou clicar aqui em space ou mais né se você apertar o space ele vai carregando ó deixa eu voltar aqui ó então apertei o espaço aqui espaço novamente clique em carregar a partir deste computador vai lá na área de trabalho onde você provavelmente baixou o plano de voo e vai baixar ele e ele vai aparecer aí exatamente como eu fiz ó então ó se vocês olharem agora aqui senhores vão ver ó que o plano de voo ele tá vindo aqui depois ele volta fazendo a aproximação final aqui ó ok então show de bola esse voo por fortaleza só que você vai ver aqui condições de voo de novo lembrando que ó todos os jogadores desligado e pré-definido porque você vai colocar 8 horas da manhã aqui no seu simulador 8 horas aí você escolhe clima em tempo real ou céu claro ou poucas nuvens eu normalmente eu coloco poucas nuvens que eu acho que fica mais bonito tá bom e aí você vai clicar em pilotar beleza vamos aguardar ele ele aqui em pilotar vai demorar um pouquinho aqui mas tranquilo é galera é o nosso Microsoft Live Simulator tá dando os probleminhas aí né e eu vou lançar o vídeo hoje falando sobre isso mas vamos lá aí o seguinte galera você carregou sua aeronave tá ali bonitinha tranquila olha aí e aí por exemplo você começa a carregar e aí tem um monte de gente aqui o que que você faz pra sair fora dessa galera você clica na tecla Y e com o numeral ali no teclado a sua direita tem a tecla 6 4 8 e 2 no teclado numérico mesmo o 6 ó você vai pra um lado o 4 pro outro o 8 vai pra frente e o 2 vai pra trás aí o que que você faz ó você sai fora se tiver alguém ali ó pra sair de perto do camarada se você já quiser deixar a sua aeronave na posição pra voar aperta o numeral 3 ó e gira aqui ó rapidinho e aí fica de boa beleza e aí você já carregou sua aeronave aí o seguinte é pra voar com essa aeronave galera se vocês nunca voaram com ela ela é bem tranquila tá ok o voo dela o ligar ela de uma maneira bem básica aqui eu vou ligar a aeronave e mostrar pros senhores como é que vocês vão fazer o voo com ela já carregada então vamos fazer aqui um um rapidinho aqui o inicial aqui e é bem simples ó primeira coisa que você vai ter que fazer ó aqui a alavanca do RPM você coloca toda a frente e a de combustível toda em cut off você vem aqui checa seu pack and break que é esse aqui ó o freio de estacionamento se ele tá acionado e aí você vem aqui em cima e aciona bombas de combustível galera eu não tô seguindo o checklist não eu tô mostrando aqui a maneira bem básica como é que faz o voo e a galera que tá voando com a gente sabe que a gente nesses nesses vídeos descobrindo o Brasil o nosso objetivo aqui é mais interagir com a galera fazer um voo divertido e tudo mais beleza ok feito isso galera o que que você vai vir e fazer aqui você vem aqui e liga a bateria beleza ligou a bateria vem aqui nos aviônicos um aqui ó e liga aqui ó aviônico zoom pra ele já ir iniciando aqui o garmin beleza aí você vai clicar onde você vai clicar aqui luz de navegação e já pode ligar o beacon lights luz de navegação é são essas luzes aqui da asa tá bom é a luz vermelha do lado esquerdo e a luz verde do lado direito que identifica que a aeronave é é é pra identificar a aeronave visualmente aonde que ela é tá bom existe aulas aqui no canal sobre luzes e tudo mais no nosso curso VFR que lá na plataforma de membros está organizado ou bem organizado aqui no canal acaba que como eu vou lançando vídeos e eu lancei muitos vídeos durante o curso pode ser que o camarada tem que dar uma procurada ali já na plataforma de membros está muito bem organizado lá ok beleza galera você fez isso tudo certinho olha lá o plano de voo que bacana já tá lá o plano de voo ah faz o seguinte outra coisa também vem aqui nesse peso equilíbrio aqui coloca 60% de combustível eu gosto de colocar aqui 60% pra não ter problema ok fez isso galera o que você vai fazer aqui você vai colocar aqui o fio bust aqui na posição on e vai dar o starter aqui e aí a aeronave vai começar a girar a hélice ok começou a girar a hélice você vem aqui na alavanca de condição de combustível que está em cutoff você coloca ela na posição idle e aí a aeronave vai ligar lembrando que pra que ela ligue as bombas de combustível tem que estar acionada tá bom outra coisa que tem que estar toda a frente aqui é essa parte aqui isso daqui também você corta combustível tô fazendo tô fazendo pra leigos aí galera lembrar disso daí porque tem muita gente que tem medo de voar porque não tem uma explicação simples assim de como ligar a aeronave ok a aeronave ligada você já pode desligar aqui e o bus e o starter você coloca na posição off e liga os aviônicos dois então ligou tudo aqui beleza feito isso o que eu vou ter que configurar aqui primeira coisa vamos aqui no nosso G1000 no Garmin G1000 pra que eu consiga voar por navegação e seguir a rota do GPS eu vou clicar aqui nessa tecla CDI que ela tá com localizador aqui eu vou clicar até aparecer o GPS vou clicar uma vez apareceu localizador dois vou clicar de novo apareceu o GPS ficou com essa agulha magenta tá valendo beleza outra coisa que é interessante pra você ver as outras aeronaves no seu Garmin aqui rastreando as aeronaves é interessante que você vem aqui no XPDR ok você vem aqui clica em código e coloca 2000 vamos colocar voar 2000 olha lá olha onde apareceu aqui 2000 clica em código e aí é só clicar no número correspondente 20 olha lá ele preenchendo aqui 00 beleza quando você ingressar na pista você vai clicar ele em on aqui por enquanto deixa ele em stand by pra voltar você vai clicar aqui ó back ok e ele volta pra essa posição ok como é que eu vou visualizar a galera aqui no mapa você tem que vir aqui ó em detalhes tem que colocar em tudo ó aqui ó detalhe 3 2 1 tem que tá todos detalhe a LL beleza tem mapa options aqui que você tem que marcar essa opção aqui ó traffic se tiver desmarcado você não vê o tráfego mas marca aqui traffic beleza vou dar um back aqui e aí fechou o que que eu tenho que configurar mais Reinaldo você vai vir aqui ó e colocar altitude no caso aí a gente vai voar conforme eu falei subir até 1500 só então coloca a altitude inicial aqui ó 1500 ok por causa do circuito de tráfego circuito de tráfego não os corredores ali coloquei 1500 o que que eu vou fazer aciona o fly director que é esse daqui ó tem que acionar ele beleza feito isso vamos ligar a luz de táxi que é essa daqui show vamos taxiar galera primeiro eu vou pegar aqui minha alavanca de combustível vou colocar ela toda no máximo ok até aí então vamos lá vou retirar aqui meu parking brake e vou dar uma aceleradinha pequena para a aeronave já sair da inércia né então vou acelerar um pouquinho aqui a aeronave para ela sair da inércia né e aí a gente vai até a pista até a nossa pista de decolagem então a gente vai seguir por aqui ó se você utilizar o little nav map você vai conseguir ver exatamente aonde está a aeronave deixa eu vou ir para o meio da pista né ó da taxway eu estou acelerado galera que é para adiantar o vídeo tá a dar um grau de flap tá é até aqui mesmo o primeiro grau de flap no no gran caravan e os senhores vão ver como é fácil pilotar essa aeronave utilizando a navegação a forma como a gente vai então não vai ter desculpa para não voar amanhã comigo hein vamos trocar uma ideia aqui falar desse problema do Microsoft Flight Simulator eu já vou ingressar aqui mas antes de ingressar o que que você tem que fazer ó você já tem que chamar aqui o land lights desligar o taxi light desligar o strobo light aqui tá ok tudo certinho o nosso flap já estão ali e aí a gente ingressa lembrar desligar o taxi light e ligar as land lights e o strobo light vamos ingressar aqui na pista tô indo bem rápido chama simbora olha como é fácil voar com a gente aqui olha lá já passou até do do nosso nossa velocidade aqui de de decolagem ó decolamos estamos acima de 200 pés vambora ó eu tô manualmente ainda tá galera vou subir meu flap tá ok subir meu flap passei dos 500 pés olha o que que eu vou fazer ó eu vou ligar aqui ó o autopilot tá ok e vou clicar aqui em flight level change que é esse botãozinho aqui ó e aí minha aeronave vai subir vai subir que é uma beleza galera vou ligar aqui ai outra coisa que eu esqueci clica em nave cliquei em nave a aeronave vai seguir a rota que eu fiz pros senhores no no little neve map então nota que aqui ó minha aeronave tá fora um pouquinho ó ela vai curvar à esquerda até ajustar e aí eu vou clicar agora em flight level change ó cadê ah não já chegou a 1500 pés galera desculpa eu tô clicando aqui em flight level change mas já tá 1500 eu esqueci eu tenho que voar nos corredores então por isso que ela não foi então deixa a aeronave embora então agora ela vai seguir a rota que eu fiz tranquila ela vai até o litoral ok vai até o beach park e vai embora como Reinaldo como é que eu vou subir pra 3500 depois que eu passar do beach park eu vou selecionar aqui ó 3500 3500 pra subir rápido ó eu vou utilizar o flight level change vou clicar aqui em flight level change e vou reduzir a minha velocidade do flight level change ó pra 140 ó diminui aqui ó aqui no VS você diminui a velocidade do flight level change e aí a aeronave vai subir pra 3500 ó tá subindo ó não parece mas tá subindo aqui ó estamos indo lá pro beach park ó vai chegar no beach park vai curvar à direita até no iguape beleza então espero os senhores amanhã na nossa videoaula aqui descobrindo o Brasil do cupim aeroclube virtual galera então fortaleza hein simbora amanhã fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser fui e até a próxima Obrigado.